Oi pessoal, eu usei uma base, agora eu estou espalhando e eu vou usar um pó iluminador da Tracta como base da minha sombra. Esse aqui tem um fundo dourado e é lindo. Agora eu vou usar um primer mais cremoso porque eu vou usar um pigmento da Afins. Ele é chumbo e tem brilhos, é lindo. Espalho na minha pálpebra móvel e agora eu venho com o marrom para fazer o côncavo. Eu faço exatamente acima do côncavo para os meus olhos parecerem maiores. Depois esfuma tudo, bem esfumado. Agora o delineado. Primeiro eu começo com o traço guia de cada lado e depois continuo. Depois a gente escolhe a grossura que a gente quer para o delineado. Com o pincel com uma sombra preta eu faço os cantinhos. Depois eu limpo o rosto, por isso que nós começamos pelos olhos. Agora eu vou fazer a minha base. Vou começar fazendo o desenho da base, que vai ser o triângulo facial. O bigodinho chinês para tirar essa profundidade. No queixo, testa e nariz. Agora a gente vai usar a base escura. Vamos lá fazer os contornos. Uma linha diagonal do trago da orelha em direção à boca. E eu costumo escurecer as laterais do rosto para poder ele parecer estar mais fino. Agora eu contorno o nariz do jeito que eu gostaria que ele fosse. A linha da mandíbula. Pronto, acabou. Brincadeira. Vamos esfumar toda a parte escura. Porque quando a gente é muito branquinha, misturar tudo de uma vez fica um pouco esquisito, sabe? Agora a parte clara. Ah, falta o nariz. Agora a parte clara. Vamos esfumar e misturar tudo agora. para dar aquela nuance linda de contorno. Agora um pó. O pó que eu usei é um pó translúcido para secar essa base e fixar mais no rosto. Vou usar um lápis preto fora da linha d'água para os meus olhos parecerem ser maiores. E vou selar tudo com uma sombra marrom, esfumando bem embaixo. Fora da linha d'água também. Por cima do lápis. Isso vai conferir mais durabilidade nesse lápis. Vamos usar a máscara de cílios. A máscara que eu uso é a Colossal. Ela é ótima. Agora vamos para os contornos. Tudo que a gente fez com a base, a gente vai fazer com o pó agora. Começar fazendo aquela linhazinha do jeito que a gente gostaria que fosse o nariz e depois esfumar. É bem fácil. Vamos fazer a linha lateral em diagonal do tragos em direção à boca e esfumar bem. Agora eu vou usar um blush coral bem no centro das maçãs só para dar uma saúde. Está vendo essas sujeirinhas que ficaram? Elas são muito fáceis de te retirar. A gente pega um cotonete. Depois que elas secarem é só passar o cotonete e elas vão sair como uma crosta. Sem borrar nada. O batom que eu estou usando é o Pink Place da MAC. É um nude lindo. Um, dois, três e... Acabou! A maquiagem está pronta, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. cliquem em gostei para mim para vocês verem mais vídeos. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijão!